Boa noite, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo aí só pra estar agradecendo aí, né? Estamos chegando a quase 7 mil inscritos, né? Como vocês podem ver aí, né? 495 mil visualizações no YouTube, chegando a quase meio milhão de visualizações, né? Não esperava, assim, essa aceitação do pessoal, o pessoal que tá gostando bastante do canal. Muito obrigado mesmo de coração aí, né? Assim, a gente vai se ajudando, vai crescendo junto e assim tem que ser. Deus abençoe. Mas eu quero falar também sobre as questões anuladas aí dos anos de suficiência de 2014. Vocês podem estar olhando aí no site do Conselho Federal de Contabilidade, né? Que teve várias questões anuladas aí na prova de bacharel. Eles anularam, a princípio, 3 questões, depois anularam mais 2 e agora ficou o gabinete oficial aí com 5 questões anuladas, né? Questão número 1 anulada, 28 anulada, 35, 40 e 45. Você vai ver então que a prova do exame de suficiência foi uma vergonha, né? Teve bastante erro, 5 questões anuladas. Teve um gabarito preliminar, depois teve um oficial, agora tem o segundo gabarito oficial. Uma verdadeira bagunça. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Você que vai fazer a próxima prova do exame de suficiência de 2014, ou 2015, 2016, enfim, não sei o ano que você vai estar vendo esse vídeo, né? Você faz a prova, depois analisa bem a questão, assim, em casa, com seus colegas, seus amigos, né? Fóruns de contabilidade aí no Facebook, na internet, enfim, até aqui no YouTube mesmo. Analisa bem e se for o caso, entra com o recurso. Teve assim, eu conheço o Valdeci e um pessoal aí no Facebook, que eles se uniram pra estar anulando mais questões aí do exame de suficiência, né? Porque tinham três questões anuladas, ou quatro, se eu não me engano, mas tinha uma que tava polêmica ainda, que tava errada. E o pessoal da banca ali, do CFC, não queria anular, não queria dar o braço e torcer. O pessoal o que que fez? Se uniu ali via Facebook, né? Entrou com um recurso. Mesmo que eles foram recusados, começaram a mandar e-mail pra um monte de sites aí, de notícia, jornal, enfim. Os caras correram atrás mesmo, né? Foram atrás e no final eles conseguiram anular a questão. E aliás, eles estavam certos, né? O pessoal do Facebook tava certo. O que tava errado é a prova do exame de suficiência, que foi mal elaborado. Como vocês podem ver, cinco questões erradas, foi uma prova muito mal elaborada, né? Perdão ao pessoal do conselho, mas a verdade tem que ser dita. E o que eu quero dizer com isso? O pessoal se uniu e conseguiu a vitória, anular a questão e o pessoal foi aprovado aí. Pessoas aí que estavam por uma questão pra ser aprovado, né? Apenas um ponto e estavam sendo prejudicados justamente por causa do conselho. Foram atrás e conseguiram a sua pontuação. Anular a questão, quando você anula uma questão, automaticamente você ganha um ponto, né? E aí conseguiram aí ser aprovados. Então, o pessoal da classe contábil tem que ser unido aí. Quando o erro tá aí, tem que ir atrás de seus direitos. E foi o que aconteceu. E, pelo visto, me anularam também as questões aí de técnico, né? Eles conseguiram um erro aí na de técnico. Aliás, a briga no Facebook começou mais por causa do técnico mesmo. E anularam a questão número um, né? Essa questão número um aqui foi polêmica. Teve... No começo eles colocaram que uma tava certa uma letra, depois eles mudaram a letra e agora anularam. Você vê que foi muito complicado aí. Então, ficou aí no final aí três questões anuladas de técnico e cinco questões aí de bacharel. Então, prestar atenção aí, pessoal, quando você for fazer a prova de exame de suficiência. Eles erram também, né? O pessoal que elabora a prova erra. Concurso público erra também, erra muito. Bancas aí de nome consagrado erra. E eles são assim, ó. Não dão o braço a torcer. Mas você tem que correr atrás de seus direitos, né? Se possível se unir aí, quando o pessoal une a força é maior. E dá pra anular, dá pra conseguir a vitória aí. Porque o que é certo é certo, o que é errado é errado, né? A gente não quer nada que não é nosso. A gente só quer o que é nosso. E se você acerta a questão, por que vai considerar errado, né? Não tem porquê. Então é isso, né? Falar isso em questões anuladas. Vem aqui um exemplo aí de uma questão anulada. Pra quem nunca viu a prova de exame de suficiência. Um exemplo aí clássico de questão mal elaborada foi essa 45. Aqui caiu no primeiro exame de suficiência de 2014, né? Ele dá aqui o enunciado, né? Um enunciado grande aqui e tal. E pra não ficar lendo a questão inteira, vamos ver aqui onde foi o erro da questão, né? Ele fala aqui, ó. Pode o senhor perito informar se o valor do CMS a pagar está apresentado de acordo com o faturamento total? O juiz pergunta, né? Pro perito se o valor do CMS a pagar está apresentado de acordo com o faturamento total. Aí o perito responde, né? A resposta. Analisando a planilha apresentada e auditada em 31 de 2014, com os valores dos tributos apresentados no balanço patrimonial, mais precisamente no passivo circulante, verifique-se que foi computado corretamente o valor do ISSQN sobre venda de serviços. Ou seja, o juiz perguntou sobre o CMS e ele estava de acordo. E o perito respondeu outra coisa, nada a ver. Ele respondeu com o ISSQN, outro imposto, nada a ver. Aliás, aí teve gente até que não sabia nem o que era ISSQN, né? Pra ver o absurdo da questão. Ou seja, tá totalmente errada a questão, eles consideraram certo, mas o pessoal entrou com recurso e no final anularam. Então, se você ver que tá errado, entra com recurso mesmo, que eles podem vir anular a questão e é assim que tem que ser. Tá aí então, novo gabarito, 5 questões anuladas pra bacharel, 3 pra técnico. E em breve a gente tá aguardando a lista dos aprovados, né? Conselho Federal de Contabilidade, falar a verdade aí, uma crítica assim construtiva, tem que agilizar esse diário oficial aí com os aprovados, né? Porque o pessoal já não aguenta mais esperar, né? E assim, já saiu aí, se eu não me engano, já tem o próximo exame de suficiência de 2014, já saiu, né? Anunciaram o segundo exame de suficiência de 2014, não anunciaram aí nos aprovados aí, no primeiro exame de suficiência de 2014. Então, tá muito lento o negócio, tem que agilizar aí, né? Você vê aqui, ó, segundo exame de suficiência de 2014, já tá aí, né? Tá nas inscrições abertas e ainda eles anunciam o segundo exame de suficiência de 2014 e não anuncia os aprovados no primeiro exame de suficiência de 2014. Fica alterando o gabarito pra lá e pra cá e não faz nada, né? Então, assim, eu sou a favor do exame de suficiência, né? Concordo com o exame de suficiência, é bom pra peneirar, ajuda a melhorar a qualidade aí do computador, né? Mas também o conselho tem que fazer só parte, porque tá ruim o negócio aí. Tirando isso, né? A prova foi muito boa, foi bem elaborada. Assim, eu falo a organização, né? Não a prova em si, né? A organização foi legal, né? Pelo menos onde eu fiz, os amigos fizeram, foi legal, né? Bem organizado. Faltou aí revisar a prova apenas, porque sim, questões anuladas é demais. Então é isso, apenas mostrar aí que é possível quando se quer anular as questões, né? Se tiver errado, você tem que correr atrás aí, porque é possível, assim, reverter o resultado. E jamais desista aí da carreira, continue estudando, né? Se aperfeiçoando, ganhando experiência, porque a contabilidade aí só tem a ganhar com bons profissionais. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!